Se você pudesse me ouvir, eu diria que essas mudanças aí que você tá pedindo ao futuro só dependem de você. Não, meu rapaz. Você vai ficar tão ansioso assim. Daqui a alguns anos, quando você furiu, você vai entender. Os acertos só vem com a experiência e a experiência com os erros. E se você pudesse me ouvir, eu contaria que você... Como é melhor? Nossa, ainda vamos realizar muitos sonhos. Você vai ter muito orgulho da sua trajetória. E uma baita vergonha dessa barbichinha. Trate bem aquela pessoa que você vai encontrar daqui a alguns anos. Tira isso, rapaz. Você mesmo. Solis. Uma linha completa à base de soja, com sabor e atitude à base de Nestlé. Zero por cento de colesterol, zero por cento de lactose. O Solis. Porque mudar faz bem.